Fala galera, beleza aí? Romanovi aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma grata surpresa, uma surpresa extremamente positiva e é praticamente a remoção de bots nas partidas de MM, nas partidas normais, nas partidas casuais. Beleza? Então, vem comigo para o vídeo porque nesse vídeo eu vou explicar detalhadamente como que vai ser feito essa remoção praticamente de todos os bots e porque, na minha visão, isso foi decidido e foi implementado. Beleza? Então, vem comigo para o vídeo. Peço que você, por favor, não se esqueça aí de deixar o seu like, o like de vocês sempre é muito importante e ajuda muito aqui na divulgação do meu trabalho. Se você é novo no canal, está chegando por esse vídeo, não me conhece, aqui você sempre vai saber de tudo o que acontece sobre o PUBG. Notícias, vazamentos, se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no PUBG, tanto Lite, Mobile, Steam e o Stage, você está no lugar certo porque aqui eu trabalho com todos os PUBGs. Então, se inscreva e bora para o vídeo. Há praticamente um dia e meio, dois dias atrás, nós tivemos uma mega manutenção nos servidores. Eles ficaram, se não me engano, por sete horas inativos, desligados, sofrendo reparos para que você possa ter um ping melhor, que evite ter rollback, ter uma estabilidade maior nos servidores. Então, eles sempre fazem isso periodicamente. Só que dessa vez, quando voltou o jogo, o jogo voltou com uma porcentagem mínima de bots em partidas. Para quem não sabe, antes disso, antes dessa atualização aí de remoção da porcentagem dos bots, basicamente eles tinham ali 20% a 24% de bots em todas as partidas MM. Então, se você estartasse uma partida, você teria, no máximo, estourando 80 players e 20 bots. Só que, mesmo se você e mais 100 pessoas estartasse uma partida ao mesmo tempo, clicasse lá no botãozinho para encontrar squad, FPP ao mesmo tempo, 100 pessoas, mesmo assim, 80 seriam realocados para um servidor, para um mapa, e os outros 20 iriam esperar em um próximo mapa, porque eles iriam dividir, porque era obrigatório ter, no mínimo, 20% de bots em todas as partidas MM. E, agora, a porcentagem mínima de bots é de 4%. Isso quer dizer o quê? Que, de 100 jogadores, 96 vão ser, podem ser, jogadores reais, e 4 apenas poderá ser bots. Eles precisam colocar o mínimo de 4%. Não quer dizer que não possa ter mais, beleza? Porque existem algumas variantes, por isso que eu gostaria de fazer esse vídeo para explicar isso para vocês. Se, por um acaso, você entrou num horário de pico, que varia ali entre 6 da tarde até umas 11 da noite, você, muito provavelmente, vai encontrar apenas 4 bots nas partidas. Ou um pouquinho mais que isso, talvez, né? Mas, se você entrar num horário que não é pico, um horário de, um exemplo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 da manhã, aqui no servidor BR, muito provável que você vai ter, um exemplo, tá, pessoal? 30, 40 jogadores, e o resto complementado por bots. Porque uma partida nunca começa com o mínimo de 100 pessoas. Então, é de 100 pessoas, ele começa a soltar o start de 1 minuto para começar a partida. Então, quanto maior o fluxo de pessoas, quanto maior a incidência de jogadores entrando no game, a tendência é que os bots vão caindo e dando espaço para mais jogadores reais, certo? Então, acho que eu consegui explicar muito bem. Caso você não entendeu essa parte aí de números, volta um pouquinho do vídeo e entenda, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente. E o motivo, na minha opinião, eu vou explicar agora, porque isso tudo está acontecendo. E para quem não sabe, o PubG Light, ele vai se encerrar, sim, agora, no final do mês, mais precisamente, ali, na madrugada do dia 28 para o dia 29. E, consequentemente, as pessoas vão querer continuar no PubG. Muito provável que o caminho mais óbvio, né, seja o PubG Steam. É claro, muita gente, infelizmente, vai ficar pelo caminho que não vai ter condição de comprar um PC ou melhorar o que já tem para poder jogar o jogo. Mas muita gente vai conseguir melhorar o PC e vai comprar um PC novo para poder seguir no jogo que eles tanto gostam, né? Então, eu já vi também muitos relatos de pessoas que têm o PubG Steam, conseguem jogar o Steam, mas os seus amigos não conseguem. Então, para ele não ficar jogando sozinho, ele vai acabar, né, voltando para o Light. Mas isso, infelizmente, vai acabar, né? A gente vai ter só um PubG agora de PC, que vai ser o PubG Steam. O Light, infelizmente, vai ser encerrado. E eu acredito que, por esse motivo, o fluxo de jogadores do Light indo para o Steam vai ajudar muito, vai contribuir muito. Eu já vi muita gente com conta nova, principalmente ali no modo mata-mata, que tem muita gente com conta de level 5, level 10, level 20. Pessoas que estão entrando agora no game. Você vê muitos jogadores, quando você starta o lobby com aquelas skins, né, que são padrão, que não tem skin, o cara, tu vê que a conta do cara é uma conta extremamente nova, sabe? Então, tem muita gente chegando do PubG Lite para o PubG Steam. Acredito eu que esse aumento de jogadores e a redução dos bots seja por esse motivo. Mas coloca nos comentários aqui a sua opinião sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem, até a próxima. Valeu. Falou. Até mais. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma